Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde em Brasília. Será divulgado o resultado do primeiro exame, do exame do primeiro caso suspeito de ebola no Brasil. Vamos acompanhar. Vai pagar o almoço para todos os jornalistas, tá bom? Bom, gente, bom dia a todos, a todas falando sério agora, apesar que é parabéns mesmo para você, Renato, mas eu acho que reiterando o compromisso de lidar de forma muito transparente com informações amplas sobre os eventos relacionados a esse caso suspeito de ebola, o primeiro caso suspeito de ebola no Brasil. A gente já teve uma primeira coletiva quando anunciamos o apoio ao pleito da Organização Mundial de Saúde, do ponto de vista de ações que pudessem ajudar na contenção da epidemia lá na África Ocidental. Depois nós fizemos mais duas coletivas falando sobre o simulado que nós realizamos. fizemos duas ontem, hoje pela manhã nós já emitimos a nota antecipando o resultado sem esperar a coletiva. Então, eu acho que estamos aqui presentes hoje de novo. Muito provavelmente precisaremos novamente fazer uma nova coletiva na segunda-feira, provavelmente à tarde. Mas acho que o evento mais importante é comunicar formalmente que a primeira amostra, o primeiro exame realizado, no caso suspeito de ebola internado no Instituto Nacional de Infectologia do Rio de Janeiro, o resultado dele foi negativo. Agora nós estamos aguardando, amanhã pela manhã será colhido o novo exame que irá rodar e nós devemos ter o resultado na segunda-feira desta segunda amostra. Do ponto de vista prático, ter o primeiro resultado como negativo não pode desarticular o conjunto de ações de vigilância, de isolamento em relação ao paciente. Ou seja, todo o protocolo continua sendo seguido, até que nós tenhamos o segundo resultado do exame e, portanto, possamos definitivamente fazer o descarte do caso suspeito, ou seja, transformando-o num caso não confirmado e aí sim, se isto ocorrer, nós podemos não só encerrar o processo de isolamento, muito embora ele continuará sob cuidado do Instituto Nacional de Infectologia, até que seja, tem um desfecho do diagnóstico e liberação alta hospitalar e também em relação ao monitoramento das pessoas que são acompanhadas em Cascavel e que tiveram contato direto com o paciente. Portanto, todas as atividades de isolamento, todas as precauções de isolamento do paciente, da coleta da segunda amostra amanhã feita sob regime de total segurança e proteção dos trabalhadores, de transporte dessa amostra e análise no Instituto Evandro Chagas em Belém do Pará. Continuam sendo feitas sem que se desmobilize toda a ação já desencadeada e que tem orientado a atuação não só do Ministério, mas do Instituto Nacional de Infectologia e também as ações de monitoramento dos contactantes em Cascavel. As orientações em relação à medição de temperatura continuam sendo observadas, qualquer aparecimento de qualquer sinal e sintoma continua tendo que ser reportado à autoridade sanitária municipal. É importante que isso seja colocado porque, como nós seguimos um protocolo, a partir do protocolo é que nós identificamos o caso como um caso suspeito. Até que nós tenhamos a segunda amostra que possa descartar definitivamente o caso, todas as medidas continuam sendo tomadas. nós temos um volume muito grande de chamadas que têm sido feitas através do Disque Saúde, do telefone 136 ao Ministério. Ontem, em 12 horas de funcionamento, nós tivemos mais de 776 chamadas, 73% do total das chamadas que foram feitas, das ligações, foram da população pedindo informações sobre o ebola. Eu acho que isso mostra que nós temos, de fato, ainda um espaço muito grande de informação junto à população sobre o que é a doença, como se dão os mecanismos de transmissão, como se dá o processo de prevenção. Enfim, são informações essenciais e a gente sabe que, tanto para o ebola como qualquer outra enfermidade que seja objeto de saúde pública, lidar com a informação de maneira muito objetiva, muito clara, muito segura, ela é fundamental, certo? E acho que, em linhas gerais, essas são as formações mais importantes. Acho que a última informação que eu precisaria colocar diz respeito ao estado clínico do paciente, continua e é estável, ele não manifestou mais nenhum sinal e sintoma, está certo? Então, ele está em um bom estado geral, isso também é uma outra informação adicional que considero importante. No mais, é isso, a gente agora colherá a amostra amanhã, a segunda amostra, aguardaremos a confirmação ou não do resultado laboratorial e, a partir daí, serão tomadas as providências adequadas, de acordo, novamente, com o protocolo estabelecido com as diretrizes que orientam a conduta do Ministério da Saúde e das demais autoridades sanitárias, municipais, estadual, em relação a esse caso. O Charles, você quer acrescentar alguma coisa? Vamos lá? Bom dia, ministro. Bom dia. É possível que esse segundo resultado também dê negativo? O que tem mostrado os outros casos já conhecidos? São remotas as possibilidades? Tudo indica que realmente ele não tenha o ebola? Nós não podemos descartar, por isso que o exame é feito, mas com a presença de um primeiro resultado negativo, a nossa expectativa é de que esse também seja negativo, mas nós não podemos fazer uma afirmação desta natureza. Teremos que aguardar, de fato, a coleta do exame e a realização, porque essa é uma orientação fundamental para o ponto de vista do controle da doença. O senhor falou que vai ser coletada amanhã. É uma nova amostra de sangue para o mesmo instituto e o resultado na segunda-feira de tarde? São 24 horas também para o resultado? Exatamente. É o protocolo, porque você pega em dois momentos o paciente, você pega em intervalo de 48 horas, você colhe o sangue, para identificar nas primeiras 48 horas e 48 horas depois. Por isso que é uma nova coleta, não é uma amostra que foi colhida ontem, é uma coleta que é feita amanhã e aí se faz o processamento do exame para análise do resultado. Raquel Bloomberg. Ministro, eu queria saber se alguns dos outros contactantes com esse caso, eles manifestaram algum sintoma, tiveram alguma febre, alguma coisa e nem os três profissionais tiveram contato com ele? Não, todas as informações que nós temos, pelos profissionais de vigilância do Ministério da Saúde, que ainda estão em Cascavel, das autoridades também municipais e estaduais, é de que todos os contactantes estão bem, não tem nenhuma alteração. E se o resultado de segunda-feira der negativo, ele é liberado e tudo se desmobiliza? Isso, ele é liberado, quer dizer, quem dá alta é a equipe do Instituto de Infectologia, mas do ponto de vista do isolamento, do fenômeno ebola, ele está liberado. Assim como também se interrompe a vigilância dos contactantes, vida normal. Beleza, obrigada. Por favor, ministro. Bom dia. Paulo, do Wall Street Journal. O que o Brasil aprendeu até agora, nesse caso, em termos de procedimentos? E qual a antecipação que o Ministério faz, tendo havido esse caso? O senhor acha inevitável que haja outros, dado o tamanho do Brasil e o potencial da epidemia? Olha, eu acho que nós tínhamos feito já dois simulados. A Secretaria de Vigilância em Saúde tem trabalhado arduamente junto às secretarias estaduais e municipais. Nós temos um acúmulo que não é de hoje, ele já é presente em outras enfermidades, em outras epidemias. Nós nos preparamos muito. Eu não estava no comando do Ministério, mas é muito nítido. A grande evolução, o grande acúmulo que os preparativos relacionados à Copa do Mundo trouxeram é um legado objetivo. A gente observa. Eu que tinha sido do Ministério há 10 anos atrás, saí em 2005. Quando eu volto agora, em 2014, a organização, a qualificação profissional técnica, a estruturação que se tem na área de vigilância epidemiológica, de proteção e saúde pública, ela é muito visível. E isso também se deve não só à qualificação do Ministério, mas uma articulação muito forte com os estados e com os municípios. Então, experimentar, se preparar no nível que foi feito para a Copa do Mundo, também trouxe um legado importante em relação a outros estados. Então, você sai de uma base mais sólida para poder estender as ações. Acho que um outro mérito é que nós, em nenhum momento, colocamos como uma possibilidade remota. Nós dissemos sempre, respondendo até a tua segunda questão, que é baixíssimo o risco de transmissão da doença no Brasil. Quem tem acompanhado as nossas coletivas desde o começo, isso tem sido um posicionamento muito claro. Mas isso, em nenhum momento, fez com que o governo brasileiro, mais do que o governo brasileiro, que o SUS, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, que ele é formado pela articulação das três esferas de governo, ele tivesse menosprezado a gravidade da situação de ebola. Então, nós nos preparamos, de fato, para enfrentar a situação. Na primeira situação objetiva que nós enfrentamos, que não é um test drive, é uma situação objetiva, qualificada como um caso suspeito, a partir de uma prefeitura, com a validação na conceituação de caso suspeito, feito tanto pelo governo do Estado do Paraná como pelo Ministério da Saúde. Então, assim, objetivamente, nós atuamos e todos os procedimentos que estavam programados, que estavam estruturados, foram plenamente cumpridos. É muito interessante, porque o nosso Sistema Único de Saúde é muito questionado, ele é muito... o tempo inteiro ele é colocado em xeque. E nós estamos vivendo uma demonstração clara, certo, do quanto que o nosso Sistema de Saúde também tem ações objetivamente exitosas, que a gente já faz, não de hoje, há muito tempo. Quem conhece, por exemplo, o nosso Programa Nacional de Imunização, a nossa capacidade de prevenção a uma série de enfermidades, sabe que nós temos uma tradição de atuar de forma muito qualificada nesse sentido. E acho que o aprendizagem deste caso suspeito, que ainda não poderemos considerá-lo como descartado, porque, eu insisto, nós precisamos esperar a segunda confirmação, o segundo exame negativo para descartá-lo em definitivo, é que nós podemos, sim, estar preparados se nós tivermos capacidade de agir com muita seriedade. Acho que a maneira transparente com o que nós estamos trabalhando, o tempo de resposta que nós estamos conseguindo, a maneira integrada em que se trabalhou prefeitura e estados, eu digo estados porque o estado do Rio de Janeiro, além do Paraná, também se envolveram na operação, e o Ministério da Saúde, as diferentes áreas do Ministério da Saúde, Fiocruz, Secretaria de Vigilância em Saúde, o próprio apoio da FAB. Então, nós temos um conjunto de instituições que estão envolvidas. E o que nós, assim, acho que é importante, por exemplo, na segunda-feira à tarde, nós vamos ter uma reunião com os representantes das Secretarias de Aviação Civil e da Secretaria Especial de Portos, aprofundando as nossas ações neste campo. O ministro do Turismo me procurou ontem para a gente poder trabalhar de uma maneira mais qualificada a orientação às pessoas que entram e que saem do Brasil. Porque o turista brasileiro, aquele que sai do Brasil, também, de alguma maneira, tem suas dúvidas, suas preocupações. E ontem, quando a gente fez um Face to Face, à tarde, para ajudar um pouco na orientação, essas foram perguntas que algumas pessoas fizeram. Olha, eu tenho um filho que vai viajar para a Espanha agora em janeiro. Eu devo ficar preocupado ou não? Então, é natural que as pessoas queiram informações objetivas. Então, nós acho que conseguimos atuar do ponto de vista da informação, nós conseguimos atuar do ponto de vista da integração, do tempo-resposta, está certo? O caso poderia ter sido confirmado? Poderia ter sido confirmado. Mas ele não teria alterado o conjunto de procedimentos que nós fizemos até o momento. Se o paciente tivesse manifestações hemorrágicas objetivas, um quadro clínico mais grave, em absolutamente nada teria sido alterado, o passo a passo que foram desenvolvidos, não só pelo Ministério da Saúde, mas por todas as instituições envolvidas. Por isso, Paulo, eu acho muito oportuna a sua pergunta, porque é claro que cada vez que a gente enfrenta essa situação, ela se coloca como um aprendizado. E dar certo, conseguir fazer com que ela tenha ocorrido de maneira correta, na primeira situação objetiva, em que nós tivemos que desencadear o protocolo, o plano de contingência, foi fundamental. Isto não ocorreu em outros países que têm sistemas nacionais de saúde muito desenvolvidos. Foram identificados problemas extremamente graves, todos vocês conhecem, eu não preciso me referir a eles. Então, assim, claro que nós também aprendemos observando a experiência desses outros países. Porque eu acho que, assim, ontem o Jarbas fez esse comentário, os pontos focais em cada país trocam muita experiência. Nós estamos o tempo inteiro, quem conhece ali o nosso segundo andar aqui, o nosso CVS, sabe que o tempo inteiro, nossos profissionais estão fazendo, trocando experiências, estão recebendo informações dos outros países. E hoje todo mundo isso faz, o mundo virou uma rede. E a gente precisa se beneficiar dessa rede. Mas, assim, só para finalizar, Paulo, em relação a ser inevitável, nós continuamos trabalhando com a seguinte visão, o Brasil continua sendo um país com poucas chances de transmissão da doença, o que significa que não pode ocorrer, o risco é baixo. Isso não é apenas nós, eu como ministro, o Jarbas como responsável pela área, a nossa equipe técnica que avalia, é a avaliação dos especialistas, dos organismos internacionais, nosso fluxo de turismo, de viajantes com esses países da África Ocidental que concentram o maior número de casos é pequeno, a nossa rede tem capacidade de identificação e de resposta, de vigilância, então eu não diria que não será inevitável. Essa palavra a gente não pode, nós não podemos antecipar num diagnóstico de teremos ou não teremos casos confirmados. Nós temos um caso suspeito, é possível que apareçam outros casos suspeitos, mas a gente continua trabalhando de forma muito objetiva que nós não teremos um volume de casos em dimensões epidêmicas, explosiva, incontrolável, não é essa a realidade que se apresenta para a situação sanitária e epidemiológica do Brasil. Ministro, Letícia de Oliveira, da Globo News, o senhor mencionou que amanhã à tarde vai haver essa reunião com representantes da aviação, segunda tarde, perdão, da aviação civil, a Secretaria Especial de Portos. Ontem, na coletiva, o senhor mencionou que o principal cuidado é, na verdade, na saída, nos casos visitantes, os viajantes que saem da África Ocidental para cá. A pergunta é, com relação a essa nova medida, essa reunião de segunda-feira, vai se intensificar também o controle a partir da chegada aqui no Brasil, muda algum procedimento? E a segunda pergunta, o senhor mencionou que as pessoas que tiveram contato com ele continuam sob vigilância. De que forma, na prática, se dá essa vigilância? Essas pessoas estão afastadas, isoladas em algum local? Enfim, basicamente isso. Deixa eu responder a primeira pergunta, pedi para o Jarbas responder a segunda pergunta, que ele explica passo a passo como se dá o processo lá em Cascavel com os contactantes. Em relação às reuniões que nós teremos, nós já temos um grupo executivo que vem trabalhando isso... Quanto tempo, Jarbas? O GEI. É bola desde junho. Desde junho, está certo? Com reuniões semanais, algumas semanas com mais do que uma reunião, envolvendo representantes de todas essas áreas. Ministério da Defesa, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, a Anvisa, naturalmente. Então, é um grupo que vem trabalhando, inclusive tem representação dessas áreas. Claro que, à medida em que a gente tem o caso suspeito, se eleva o nível de preocupação. E esse diálogo aprofundado que nós tivemos por ontem foi com o Ministério da Defesa, com o Estado-Maior das Forças Armadas. Nós estamos fazendo agora uma reunião com nível ministerial, entre os ministros, exatamente para consolidar as informações. Isso não significa que nós vamos aprimorar, trazer informações novas, mas trabalhar de maneira mais articulada ainda do que nós já estamos fazendo. É esse o objetivo. Passar todas as informações, acertar, revisar o passo a passo que nós temos para poder fortalecer a ação integrada que nós temos desenvolvido no âmbito governamental. Porque, muitas vezes, parece que esse trabalho é um trabalho que só está sendo conduzido pelo Ministério da Saúde. Não é verdade. Nós temos, desde a Secretaria de Comunicação, que nos ajuda, vocês sabem disso, com a nossa assessoria de comunicação, mas é um conjunto imenso de ministérios, de áreas do governo, que, de alguma maneira, partilha. Porque a dimensão é uma dimensão, de fato, intersetorial. Nós, sozinhos, pela área da saúde, não conseguiríamos ter o conjunto de iniciativas que precisam ser feitas para enfrentar uma situação de emergência sanitária, como a do ebola. Ministro, só um pouquinho, deixa eu... Mas que medida prática pode ser tomada em relação aos pontos aeroportos? As medidas práticas que nós já estamos adotando. Não, não, não. Nós estamos aprofundando, clareando, integrando, articulando os nossos esforços governamentais. Mas não tem medidas novas. Nós temos a clareza de que o conjunto de medidas, orientação aos viajantes, o conjunto de medidas já adotadas, caso nós tenhamos uma suspeita de um enfermo ou um suspeito de enfermidade num dos voos. Vocês lembram que nós já explicamos várias vezes o isolamento do avião, o tipo de ação que se estabelece, como se dá o controle da tripulação e dos demais passageiros. Então, isso já foi feito em simulação, nós já temos os procedimentos estabelecidos, etc. Como se faz a orientação e depois a identificação do conjunto de situações. Vou dar um exemplo concreto. Ontem, o avião da FAB que trouxe o paciente parou no aeroporto de Galeão. É preciso fazer a limpeza antes da liberação do avião. Isso não é qualquer procedimento de limpeza usual, como se faz com qualquer aeronave. Então, cada uma das ações que envolvem, que lidam com a dinâmica do ebola, ele exige para a gente um conjunto de procedimentos que estão estabelecidos, já estão em curso, mas que nós precisamos cada vez mais aprofundar. Então, é a maneira que eu estava aproveitando a questão que o Paulo me levantou, para dizer o seguinte, o fato de a gente ter vivido uma situação objetiva, concreta, agora nos dá uma dimensão ainda maior do quanto que é importante consolidar cada uma dessas etapas. Se nós não tivéssemos mais nenhum caso suspeito, se nós não tivéssemos mais nenhum caso confirmado daqui para frente, ainda assim, nós teríamos tido um grande avanço na nossa capacidade de resposta às situações de emergência sanitária. Mas vai ser pedido, assim, mais vigor, mais atenção? Não, querido, eu estou insistindo com você. Não, claro, claro, é importante isso, porque há sempre uma expectativa, e a gente sentiu ontem, não só em algumas perguntas que nos foram feitas, mas nas mídias sociais e nas perguntas que foram feitas ao Disco Saúde, a população tem um pouco essa, muitas vezes, essa impressão. Olha, é possível fechar as fronteiras. Eu quero sempre lembrar que, para a gente, não é nem possível, não é necessário, é contraindicado, certo? Se a gente, por exemplo, resolve fechar a fronteira, etc., as pessoas vão continuar entrando e aí entram como clandestino, vão ter receio de se apresentar a um serviço de saúde. A grande vantagem deste caso é que ele procurou uma UPA, procurou um serviço público, certo? Se ele ficasse em casa e fosse um caso confirmado, e nós não soubéssemos, nós aí poderíamos estar diante de um desastre epidemiológico. Então, ter a certeza de que, no caso do Brasil, ninguém vai ser deportado, deve procurar o serviço. Agora, é claro que, para nós, é muito importante saber, se nós não tivéssemos a informação de que ele entrou no Brasil no dia 19, já esqueci, no dia 19, informação confirmada pelo passaporte, pela informação obtida através dos registros de entrada no país, nós não teríamos condição, por exemplo, de consolidar a questão da informação do período de incubação. Porque, para nós, do Ministério da Saúde, as questões que envolvem se ele é clandestino, se ele é refugiado, se ele entrou, não são objetos do nosso trabalho. Para nós, o importante são as informações de cunho da saúde. E essa informação é obtida nesse esforço integrado que tem com portos, com aeroportos. Então, por exemplo, hoje eu vi uma entrevista pela manhã de um telejornal dizendo que os trabalhadores do Porto de Santos estão preocupados. Então, nós já estivemos, inclusive, em reunião há duas semanas atrás, não foi? Há duas semanas, com os sindicatos que compõem a categoria portuária, com a CODESP, com o ÓGMO, que é o órgão gestor de força de trabalho lá do Porto de Santos. Nesta semana, nós vamos ter também uma reunião aqui em Brasília com a Secretaria Especial, essa é uma outra, Secretaria Especial de Portos, com o CODESP, com os representantes do Porto, que é um porto enorme, que tem essa preocupação. Temos um simulado, é o primeiro simulado, um simulado de mesa, como a gente chama, está certo? Marcado para o dia 16. O simulado de mesa é porque ele faz todos os procedimentos, ele só não vai fazer a retirada, em tese, de um tripulante de dentro do navio para fora do navio. Mas os demais procedimentos, ele faz todos. Para, na semana seguinte, a gente já trabalhar também com um simulado completo no Porto, para poder fazer a capacitação numa situação portuária, que é muito menos provável de acontecer, até pelo tempo de demora, de transporte, da viagem, do que seria num transporte aéreo. mas nós vamos também estabelecer esse procedimento. Ou seja, o Brasil está tratando a situação como uma situação séria, com respostas responsáveis, integradas e em tempo oportuno. deixa só ele responder a segunda. Isso, ele... Só duas coisas. O primeiro que não tem voo de lá para cá com escala. Se a gente tivesse, se fosse um país que a gente tivesse um voo direto ou com escala, mas fosse um voo direto, podia até ter alguma medida prática. no nosso caso, não temos. A gente tem voos, podem estar vindo em voo de qualquer lugar do mundo, pode estar vindo uma pessoa, seja um natural desses países, seja um estrangeiro que foi lá. Pode ser um... Inclusive, no simulado que a gente fez, até para tirar já o preconceito, a gente dizia que era um alemão que tinha ido para lá, para um missionário, um médico, uma... Então, na verdade, quando você tem que ajustar a medida que você está tomando para ela ser efetiva, a realidade, escala de temperatura, a gente tem duas experiências boas no mundo de escala de temperatura, e isso está publicado em revista científica. Uma foi no Canadá, em 2003, com a SASS, aquela síndrome aguda respiratória severa, a gente adotou a sigla em inglês. Os cinco casos importados que produziram o surto de SASS no Canadá passaram por aeroportos com escala de temperatura e não foram detectados. SASS é muito mais fácil de se transmitir do que o ebola, porque transmite por via respiratória, diferente do ebola, né? A outra foi em 2009. A China colocava em quarentena quem, se tivesse alguém no avião que tossisse ou espirrasse, era colocado em quarentena. Isso virou, inclusive, notícia internacional, porque o prefeito de New Orleans estava num voo para a China e ficou nessa condição, além de ter escala de temperatura. todos os estudos demonstraram que essas medidas foram absolutamente ineficazes para melhorar, para diminuir o impacto, para reduzir a entrada e assim por diante. Então, analisando a situação concreta, se tivesse um voo direto da Guiné para cá, mesmo que tivesse 10 escalas, mas um voo direto, ou seja, todo mundo que está nesse avião saiu ou a grande parte dele da Guiné, claro que valeria a pena essas pessoas serem. Mas, nós estamos falando de nós não temos voo direto, mesmo com escala ou sem escala, mas primeiro, escâner de temperatura todas as vezes que foi usado demonstrou-se ineficaz. Terceiro, todo mundo, por outro lado, concorda que o mais importante é fazer a avaliação na saída. O ministro ontem deu aquele dado, 77 pessoas foram impedidas, não puderam viajar de 36 mil escaneadas escaneadas, não no sentido averiguadas, digamos assim, porque é uma entrevista, o cara pode estar sem febre, até porque ele passa, se ele estiver em um período de incubação, ele não tem febre, é por isso que o escane de temperatura só pegaria uma parte pequena e pode pegar uma gripe. O que você faz com esses casos? Para um país que tem 10 milhões de turistas internacionais no ano, isso significaria a gente estar colocando milhares de pessoas. Eu lembro que teve um especialista que em 2003, na SAIS, falou isso, não, o Ministério deveria entrar no avião, porque a SAIS era mais disseminada, estava no Canadá, na Europa, examinar um por um dos pacientes. Bom, não tem um teste rápido, nem para a SAIS tinha, nem para o ebola tinha, então, você pergunta para a pessoa, você tossiu ou teve febre nos últimos três dias? Quantas pessoas vão dizer que sim? Os que falaram a verdade, uns podem até mentir, mas vamos dizer que todos falam a verdade, 10%, 15%, quando a gente coloca no mundo real esse tipo de propósito, a gente vê que elas, além de serem ineficazes, elas gerariam, era assim, um tremendo esforço para nada. Qual é o esforço que vale a pena? É isso que o ministro falou, a gente aprende também qual é o erro dos outros, não é que ninguém é infalível, mas esse caso lá dos Estados Unidos chamou muita atenção de todo mundo para mostrar, olha, a unidade de saúde que é a fronteira, a maior fronteira hoje no mundo que a gente vive chama-se emergência de hospital. A pessoa que vai vir com a doença grave, seja uma pessoa rica, seja, vem de um país rico, melhor dizendo, de um país puro, de onde viesse, ele adoecer, ele vai em um hospital, em uma UPA, vai em uma unidade de saúde pública ou privada. Então, ter capacidade de detectar lá é fundamental, que eu acho que é isso que foi reiterado. A questão dos contatos, só para terminar lá a segunda pergunta, que ela fez, eles são monitorados com medida de temperatura. Se a gente olhar, porque é que, tanto ontem, hoje, o ministro reitera essa avaliação de risco que a gente faz. Muitas vezes, vocês falam assim, não, chegar ao ebola, mas chegar ao ebola tem uma gama muito grande de impacto sobre a saúde pública. Ter um viajante internacional chegando com o ebola, isso pode ocorrer em qualquer país do mundo, não ser país que não tem contato com o resto do mundo, que hoje em dia quase não tem. Em qualquer parte do mundo isso pode acontecer. Agora, ter transmissão populacional de ebola, tal como tem na África Ocidental, na grande maioria do mundo não tem condições de socorrer. Por quê? Porque controlar o ebola não é tão complicado. Mesmo na África, os surtos anteriores de ebola todos foram controlados. ebola não transmite pelo ar. Isso faz uma diferença tremenda. Doença que é transmitida pelo ar, a propagação dela é muito mais rápida, a doença que é transmitida pela água é muito mais rápida, por alimento é muito mais rápida. O ebola só transmite quem tem contato direto, quem toca, quem pega na pessoa que está sangrando, que está com diarreia, que está com vômito. Isso não é um contato comum. Não é comum. Pensa na sua cabeça quantas vezes cada um da gente fez isso. A gente faz, porque a gente é médico. E processos de saúde faz, mas uma pessoa comum não faz. Você não tem esse tipo de contato. É diferente da doença emitida por ar. Então, primeiro, tem esse ponto. Segundo, qual é a medida para controlar o ebola e por isso que a gente fez, está fazendo esse rastreamento, está fazendo esse monitoramento até descartar o caso. Se cada caso foi isolado, e o profissional de saúde estiver adequadamente equipado, parou a transmissão desse caso. Ele vai ou curar ou falecer, mas ele não transmite mais para ninguém, porque ele está isolado no hospital. O que é que fica, então? Quem teve contato com ele quando ele podia transmitir? E aí o ebola, vamos lembrar, só transmite depois que ele tem sintoma. Quem encontrou com a pessoa de ebola na época que ele não tinha sintoma não tem nenhum problema. Pode ter dado abraço, não tem nenhum problema. Agora, depois que ele tem sintoma, assim, então, se você mapear todo mundo que teve contato com ele, depois que ele estava com transmissão, e aí qual é o sintoma mais simples e mais prático? É medir a temperatura. Deu febre, essa pessoa imediatamente é colocada em isolamento também. E aí, começa de novo a partir dela. quem é que teve contato com ela nas horas anteriores que ela já teve febre e também são colocadas em isolamento? Se você fizer isso, você para a transmissão. É por isso que não há risco de ter ebola se alastrando na Europa, nem nas Américas, nem... Para poder ele ter essa disseminação na África Ocidental, a gente tem dito que são países que não conseguem internar os casos, em primeiro lugar. infelizmente, pela inexistência de estrutura de saúde, eles não conseguem internar. Então, ficam dezenas de casos de ebola nas casas. E a família cuidando, trocando lençol, alimentando, limpando e aí transmitindo. Há os que morrem, o ministro está lembrando, os cadáveres, todos os rituais de limpar, de tocar, de se despedir. Então, é uma situação... O que é que é básico lá na ebola na África? Conseguir internar e conseguir rastrear os contatos. Na hora que a gente fizer isso lá na África, para o surto. É por isso que o apoio internacional é importante e que o Brasil está participando desse apoio exatamente para que tenha condições. Então, o monitoramento é esse, medir a temperatura. Teve febre, imediatamente, aí a gente toma as medidas. Ministro, o senhor e o doutor Jarbas falaram que o fluxo de passageiros desses três países da África para o Brasil é muito pequeno. Então, não seria o caso, então, de fato, se fazer pelo menos a medição de temperatura, porque seria uma medida muito fácil de ser feita e evitaria um problema como esse de ontem, que, embora não tenha sido confirmado, mas causou apreensão em milhares de pessoas. Uma outra pergunta, o senhor acha que essa política de imigração do Brasil é muito liberal e ela pode acabar favorecendo uma migração desordenada e com esse tipo de problema para o país? Bom, em relação à sua pergunta, Jair, é muito importante, porque, até para esclarecer, se nós tivéssemos o sistema de temperatura medida como critério para entrar ou sair do país, não teria acontecido absolutamente nada, porque o dia que ele chegou no dia 18, ele estava do dia 19, considerando que nós estamos lidando com um período de incubação da doença, ele não estaria com nenhum sinal nem sintoma, não teria febre. Ele só começou a apresentar febre, relatar febre a partir do dia 8, 7, a partir do dia 7 de outubro. Então, exatamente, a sua pergunta é que demonstra o porquê que é inóqua a estabelecer. Só um detalhe, ele teria entrado no país. Ele entra, mas nós só ficamos sabendo que tinha uma pessoa da Guiné aqui depois que ele procurou uma unidade de pronto atendimento. Não seria o caso, então, ok, faz a medição ou não faz a medição, mas, pelo menos, já faça um acompanhamento dessa pessoa, não tem essa possibilidade, porque ele entrou aqui de forma, ele veio pedir... Não, ele entrou de forma absolutamente legal, ele tirou visto de turista, ele entrou com toda a sua documentação, não é nossa competência julgar as políticas que dizem respeito à migração nem nada, mas ele entrou com visto de turista. Toda a documentação absolutamente certa. Nós temos informação de que ele entrou, quantos entraram, isso não é o problema. Aí, depois, o que o cidadão faz, que, aliás, é muito diferente do que alguns brasileiros, infelizmente ou felizmente, de acordo com a sua vida, tentam fazer quando pedem também refúgio ou tentam ficar em outros países. Eu acho que é importante entender que essa medida de controle nos aeroportos, ela não pode significar um patrulhamento, uma forma de restrição de acesso. A principal medida, e eu quero insistir muito nisso, a principal medida mais eficaz, e isso não somos nós do governo brasileiro que está falando, não. Esse é o reconhecimento internacional, é a orientação da OMS, está certo? É de que a principal medida é a avaliação na saída do país de origem. Do país de origem. Isso é muito importante de compreender, de reafirmar. Essa é a que a gente chama de primeira linha de bloqueio. E ela tem sido bastante efetiva, porque se... Ontem a gente, inclusive, já destacou o volume também, nós estamos falando de países muito empobrecidos, em que o volume de pessoas que têm capacidade de sair desses países também é muito pequeno. Mas tem sido muito objetivo, quer dizer, a ação de vigilância epidemiológica realizada nos aeroportos, nos portos, tanto da Guiné, da Libéria, como do de Serra Leoa. Em relação à avaliação da política de migração do Brasil, não me cabe como ministro da Saúde comentá-la. Eu acho que essa é uma pergunta que o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Justiça, devem respondê-la. Deixa eu só fazer uma crédito. Saiu na imprensa esse caso da... Mas, se vocês verem na imprensa argentina, tem um caso lá que está todo mundo preocupado, porque uma pessoa tentou entrar, foi impedida de entrar, aparentemente estava febril de Serra Leoa. De Serra Leoa, aparentemente, ninguém tem informação e sumiu. E ninguém sabe onde está. Eu, sem talvez um procedimento equivocado, mas, nitamente, eu acho que o Brasil tem... Todos eles chegam, pedem o protocolo, carteira de trabalho, ou seja, você tem endereço, tem nome, sabe onde está. Sabem que pode procurar o sistema de saúde, porque o SUS não fecha a porta. Esse caso, digamos assim, se ele não pudesse procurar o SUS, talvez ele tivesse ficado três, quatro dias, cinco dias, uma semana, ninguém sabe, transmitindo para outras pessoas. Então, quando a gente olha, eu acho que a gente tem várias características que a gente deve ao contrário. Eu acho que é reforçá-las desde que essa rede esteja alerta uma eventualidade de um caso sendo detectado é contido sem produzir dano. Eu acho que é isso que tem se mostrado efetivo no mundo. Senhor ministro, secretário, eu só queria confirmar, uma vez dado negativo esse segundo resultado, quando é que acaba o isolamento? Já na própria segunda-feira dele e dos contatos? Na segunda já. Imediatamente a confirmação... Oi? Os contatos não estão isolados, tá? O isolamento do caso suspeito é suspenso e são interrompidas as ações de monitoramento dos contactantes, tá ok? Só para ter precisão na informação. Ministro, desculpa. Mel do Portal, uma pergunta ainda com relação à questão dos vistos, é só porque ontem saiu uma reportagem na BBC indicando que, dos três países com maior índice de contaminação, a Liberia e a Serra Leoa já suspenderam a emissão de vistos, que a Guiné seria o único país que ainda está emitindo. Queria saber só se existe algum diálogo com o Ministério de Relações Exteriores, enfim, nesse sentido de, de repente, suspender essa emissão de vistos ou de voltar a emitir os vistos nos outros países. Não tem essa informação. Posso me reportar ao Ministro das Relações Exteriores, o Ministro Figueiredo, e lhe dar posteriormente. Tá bom? Só complementar, a gente tem um contato, nesse grupo que o Ministro fez referência, a gente tem um contato permanente, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores passa para a gente todas as informações de quantos brasileiros tem nesses três países, porque esse é um dado importante. A gente sempre fica olhando com certo, né, assim, a quem vem de fora, mas tem brasileiros também que... É um número pequeno, mas eles monitoram isso para a gente, informam, mas essa informação sobrevista realmente não... É consular, né? Ministro, aqui. Nós vamos só para as últimas três perguntas e encerramos a coletiva. Ok. Isabel, da Band News, o teste da malária já tinha dado negativo. Em relação ao teste da dengue, vocês já têm algum retorno? Eu não tenho, você tem? Olha, não está tendo transmissão de dengue lá no município de Cascavel, né? Agora, ele está internado e aí tem todos os ins, protocolo de exames, claro, com tantos exames para ferir a situação dele de saúde, como outros exames que vão sendo feitos. Mas, como ele está, inclusive, sem nenhum sintoma, ele referiu sintomas, né, de febre, falou de dor de garganta, de tosse, falou até que teria vomitado. A primeira informação, ele fala francês, né, pouco de inglês, quer dizer, agora que, como o ministro falou ontem, lá no hospital, até com mais tranquilidade, porque uma pessoa nessa situação também fica assustada, né? Está num país estrangeiro, não há língua, mas não tem apresentado sintomas e todas as possibilidades, claro, de se ele tem algum problema clínico, vai ser diagnosticado e tratado. Ministro Sayonara Moreno da Rádio Nacional de Brasília. Eu não tenho acompanhadas, eu não acompanhei as outras coletivas, mas eu não sei se ficou muito claro para mim, não sei se para os demais colegas em relação à questão da imigração desse paciente, independente da confirmação ou não do caso do ebola. Mas, assim, eu só acredito que lá no país de origem do voo, que foi, se eu não me engano, no Marrocos, não houve uma falha na questão de entrevistá-lo quais os países aqui na África pelos quais o senhor passou, alguma coisa do tipo, ou aqui no Brasil, procurar saber? Não, não houve falha, acho que é importante esclarecer o que você está colocando, até para evitar preconceito ou qualquer outra forma. Ontem nós tínhamos dito, inclusive na coletiva, que ele já conversando com mais tranquilidade ontem no Instituto Nacional de Infectologia, chegou inclusive a dizer que foi entrevistado no aeroporto, lá na Guiné, quando saiu, que teria firmado para as autoridades sanitárias de lá que não tinha tido contato com pacientes, com nenhuma outra pessoa que tenha morrido por ebola. Ele passou por entrevista e medição de temperatura, não tinha febre quando saiu de lá. Então, ele passou pela primeira linha de bloqueio porque não era, não se considerou que ele tinha sido suspeito. Nós não temos a informação sobre o aeroporto de Marrocos, mas é muito provável que também tenha sido feita alguma atividade, muito provável, não posso confirmar que tenha sido feita qualquer tipo de atividade. E aqui no Brasil ele não tinha nenhuma clínica. Então, gente, nós temos duas modalidades, duas modalidades, duas possibilidades que são muito distintas e que desencadeiam ações de ordem distintas. Uma é quando a pessoa viaja com sintomas, viaja doente, detectável, que indica um conjunto de ações na linha de bloqueio. A outra é quando a pessoa está saudável, ela entra em um país, ela pode estar ou não no período de incubação, não é porque uma pessoa veio da Liberia, da Guiné ou da Serra Leoa que ela é portadora do vírus ebola, está certo? Eu acho que tem algumas, inclusive algumas manifestações lamentavelmente racistas, inaceitáveis num país civilizado ou que se diz civilizado como o nosso, nós temos que repudiar de forma categórica, é inaceitável que algumas pessoas, alguns brasileiros, os senhores são dignos de serem chamados de brasileiros, terem a capacidade de aproveitar esse momento para colocar sua raiva, seu ódio, as suas expressões racistas. Então, eu acho que isso tem que ser superado, mas da mesma maneira que eu tinha dito que para enfrentar a doença nós somos de informação, eu acho que para também enfrentar a ignorância nós vamos precisar de muita informação. Então, é fundamental compreender isso, por isso que a sua pergunta é importante. Então, ele sai de um aeroporto, na Guiné, ele é investigado, não tem nada, ele vai para o outro aeroporto, ele chega ao Brasil, não tem nada e é possível, está certo? Que continuar sem nada ou é possível, tem por quê? Porque tem um problema do período de incubação de 21 dias, de até 21 dias. Então, é bastante pertinente a sua questão, exatamente para a gente novamente reforçar essas situações que agora passam a envolver, inclusive reações que são inaceitáveis. Mundo em tempo real, ele já fez o teste de dengue negativo. Ah, é, conseguiu. Então, o teste de dengue negativo. Ministro, Rafael do Estadão, bom dia. Bom dia. Eu ia perguntar justamente das manifestações racistas, mas isso o senhor já deixou bem claro, não é? Aceitado. Na África, até as próprias pessoas que têm ebola também sofrem uma grande discriminação das pessoas, não é? Alguma campanha educativa do Ministério nesse sentido? E a minha segunda pergunta é, a presidente Dilma Rousseff tem entrado em contato com o senhor para ser brifada sobre a situação de ebola? Ela fez algum pedido especial? O senhor entrou em contato com ela hoje, por exemplo? Como é que a presidente está acompanhando isso? Quem conhece a presidenta sabe que a gente não precisa entrar em contato com ela, ela mesma trata de monitorar ativamente todas as questões. Agora, pela manhã, ela fez novamente um contato perguntando como é que estava o quadro, qual era a situação, até acompanhado diretamente, não só ela, mas o ministro Mercadante todo o governo. Aliás, como é não só uma rotina, mas como é esperado diante da gravidade deste caso. Algumas ações como as que eu fiz ontem, por exemplo, para anunciar a doação de alimentos de arroz e de feijão para os três países e o envio de mais de 10 kits foram orientações expressas dela. Então, é uma participação muito preocupada, naturalmente, mas também ao mesmo tempo bastante reforçando a importância dessa ação integrada de governo. Porque acaba sendo para nós muito tranquilo poder contar com este apoio, porque ele mobiliza também a ação de todas essas diferentes áreas. Não é muito fácil você conseguir fazer uma ação governamental, mas a importância do assunto, a gravidade do assunto e a coordenação do nosso governo garante isso. Quanto às manifestações racistas, eu quero, novamente, repudiar é inaceitável que, em pleno século XXI, as pessoas tenham manifestações racistas. Eu era estudante de medicina em 1983, faz tempo, quando, na cidade onde eu fazia a faculdade, houve o Congresso Brasileiro de Infectologia e o tema do Congresso era AIDS, a peste gay. O fato de criar todo um estigma, todo o preconceito em torno da AIDS fez com que milhares de pessoas em todo o mundo sofressem a dor, o preconceito, etc. É inaceitável, nós vamos ter capacidade de superar. Quer dizer, achar que ebola tem alguma coisa a ver com a dimensão racial é inaceitável. Inaceitável. A gente tem a possibilidade de transmissão, o Jarbas acabou de dar o exemplo, quando nós fizemos o simulado, nós escolhemos o personagem como se fosse um viajante, alemão, branco, exatamente para descaracterizar de que tem alguma coisa a ver com o fato de ser negro, ser branco ou qualquer outra coisa. Então, é inaceitável. Eu acho que, nesses momentos, as pessoas, inclusive, por meio das mídias sociais, colocam aquilo que tem de pior para fora. É uma crise de valores que, dessa hora, fica muito clara e que nós temos que repudiar de maneira muito veemente. Ministro Felipe, do G1, aqui. Só uma dúvida. O senhor falou que está descartado, então, a possibilidade de intensificar o monitoramento nos aeroportos. Só para ficar claro, que tipo de medida exatamente está sendo tomada agora nos aeroportos? O que já vinha sendo feito? Essa é a última pergunta e a gente encerra logo em seguida. Nós não vamos descartar nada. Não poderia jamais dizer descartar a intensificação de medidas. Ao contrário, nós vamos intensificar as medidas que já estão sendo feitas, porque nós não vamos ter novas medidas. Eu acho que isso é importante ser colocado. Eu quero articular para que as medidas que estão previstas em todas as ações de protocolo, porque o protocolo, ele não indica só qual é a ação que nós temos que fazer com o paciente. Quando que eu colho o exame, para onde eu mando, com que remédio eu trato ou não trato. Ele indica também um conjunto de ações de prevenção que são feitas em várias áreas, como nos portos e aeroportos. Então, eu dei, já falei aqui algumas vezes, mas eu vou só repetir assim, tem duas linhas de atuação importante. Uma linha é a identificação de potenciais viajantes, tripulantes ou passageiros enfermos. Isso indica um conjunto de medidas, certo? Que envolvem uma ação integrada, coordenada, articulada, que se já desenvolve, que já é feita ou no aeroporto ou no porto, frente à identificação de um potencial enfermo. O segundo grupo de ação diz respeito ao viajante, ao tripulante, que vem da região onde nós estamos tendo o número de casos de ebola e que são orientados, são identificados, onde se constrói um conjunto de referências para que nós possamos atuar, certo? Desde que ele não tenha a manifestação efetiva de sinais e sintomas da doença. Pois não? Ah, eu tenho essa informação. Eu tenho, aqui em cima, eu tenho essa informação atualizada, dada... Você lembra de cabeça? Porque nós tivemos uma reunião na terça-feira e o ministro das Relações Exteriores nos atualizou. É muito pequeno. Só temos no caso de Serra Leoa e de Libéria apenas a representação diplomática, praticamente, de cabeça, hoje é só de manhã, mas é coisa de cinco, num, quatro, no outro. Dois no outro. Um é dois. Num são dois, no outro são quatro ou cinco. Só na Guiné é que tem um grupo um pouco maior que é de uma empresa brasileira que trabalha lá na Guiné. Então, aí tem 20. Número aproximado. Eu subindo aqui, eu pego na minha mesa, eu tenho essa informação, eu passo, ela precisa. Mas é muito pouco mesmo, tá? Inclui, além da representação diplomática que são pequenas, inclui alguns missionários e profissionais de saúde que tem também nesses países. Olha, o controle de chegada já teve muito moda, né? Mas ficou tão desmoralizado pelos dados científicos, que a OMS não está na recomendação da OMS, quer entrar no site. Não, mas a OMS, quando a gente pensa assim, a OMS, para fazer essa recomendação, ela reúne um painel enorme de especialistas. Especialista, porque especialista, às vezes a gente, em Copa do Mundo, todo mundo vira técnico de futebol, nem em epidemia, parece que todo mundo vira especialista. Especialista em doença transmitida internacionalmente, em medida efetiva, em avaliação de impacto, de medida de contenção, coisas do tipo. Esse painel revisou agora para a Ebola. Vale a pena colocar ou não? A resposta deles foi não. Eu não conheço o país que esteja fazendo. Pode ser que algum esteja, mas se faz, não tem nenhuma divulgação. Olha, diferente de você ter o profissional da vigilância no aeroporto, está entrevistando um passageiro e ele manifesta que teve febre ou ele acha que ele está tendo febre, ele vai e mede a febre. Aí é diferente, faz parte da ação da vigilância, mas não o scanner. Claro, não, e qualquer pessoa que passe mal em aeroporto, qualquer pessoa que chega, passa mal, aí tem todo aquele protocolo. Sereno que a gente, quando divulgou o plano de contingência, qual era as duas situações que a gente estava tendo? Uma era essa, a pessoa que adoece na viagem. Então, qualquer pessoa que tem, o tripulante, no caso, a pessoa lá da terra no aeroporto, não sabe o que é que ele tem, mas é perceptível. Se a pessoa chega, vomitou qualquer coisa, aciona o protocolo. Isso é feito, mesmo que a pessoa não tenha febre ou tal, basta ela vomitar dentro de um avião, por exemplo, se ela tiver febre, se ela tiver diarreia, qualquer tipo de coisa, aciona. Se ela já estiver em terra, desembarcando, o protocolo também é feito a mesma coisa, já sai para onde leva a pessoa, quem avisa, tudo isso está, é preparado já. A palavra obrigatória é, todos os profissionais são capacitados, várias secretarias, nas videoconferências que a gente tem, está havendo um processo muito grande de capacitação das pessoas, mas vamos lembrar, o ministro fez, eu acho que uma referência a essa questão, respondendo a pergunta do jornalista do Wall Street Journal, na verdade, a gente vem acumulando um processo de fortalecimento, não é do dia para a noite e agora corre capacitando, como a gente falava, na Copa do Mundo, nós fizemos, desde 2011, fizemos avaliação da resposta à pandemia, preparamos para os grandes eventos, avaliamos 2013, o que é que fizemos com a Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Copa do Mundo, mesma coisa, ou seja, é um processo. Então, a gente já tem hoje um conjunto de profissionais nos Estados que foram capacitados, que estão sendo capacitados, que se identifica a necessidade, por exemplo, nós estamos fazendo uma capacitação agora que nós adaptamos ao Brasil de manejo de situação de crise, qualquer crise, seja de qualquer natureza, uma crise sanitária, como nós dizemos, uma emergência de saúde pública. Então, isso é um crescente, não tem os profissionais dos Estados e dos municípios das capitais e municípios, eles têm uma necessidade muito grande. Uma das grandes atuações do Ministério da Saúde, não só nessa área, é exatamente fazer capacitação, que vai desde curso rápido até mestrado profissionalizante. Na área de vigilância, agora, nós estamos fazendo um pacote fruto de um edital público de 23 milhões de reais que nós estamos repassando para instituições de saúde só para apoiar a capacitação de pessoas de municípios e de Estado. A SAS faz igual, a Esquiti faz igual, ou seja, tem o Ministério como todo, uma das funções do Ministério, tanto que a gente tem uma secretaria que cuida disso, a secretaria nossa de gestão do trabalho, a SEGETES faz, vamos dizer assim, um processo permanente de capacitação para... Então, não é algo que a gente faça esporádico, isso é parte permanente que a gente vai identificando suas necessidades. Muito bem, agradeço a presença de todos, lembro que a próxima comunicada deve ser na segunda-feira à tarde, já com o resultado dos exames. e a segunda-feira à tarde, 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 a segunda-feira à tarde,